Da série Livros para Ler Antes do Filme. Tô falando de Jurassic Park, uma história incrível de dinossauros e... Ah! Dinossauros correndo! Eu amo o filme Jurassic Park, eu assisto desde criança, e foi uma das coisas que me fez, inclusive, tentar o vestibular pra engenharia de bioprocesso e biotecnologia. Porém, o livro Jurassic Park é uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. Michael Crichton fez um dos melhores trabalhos do universo. Esse é um dos livros que eu queria ter lido antes do filme. Simplesmente porque ele te faz acreditar em tudo. Parece que tudo é possível. Parece que cada linha de programa que ele mostra aqui é possível. Parece que cada parte técnica é possível. É o livro mais incrível que você vai ler. Se você gosta de coisas técnicas, daquelas partes que o autor se dedica em te mostrar como as coisas são possíveis. Leia Jurassic Park. Se você gosta de dinossauros ou não, é o livro perfeito pra você. E aí E aí